Hoje a pauta tá muito em cima de direitos humanos, hein? Vamos falar então, claro, da Venezuela. Vamos falar um pouquinho lá do nosso ditador fascista, marxista, Nicolás Maduro. A reencarnação ali de uma mistura de Mussolini com Stalin, no caráter de embrionário, né? Solta ele pra vocês verem. O chanceler da Espanha, José Manuel Alvarez, afirmou que a saída do opositor venezuelano Edmundo González Urritia para a Espanha não envolveu contrapartidas ao regime de Maduro. A operação foi descrita como humanitária e política, sem negociações de qualquer natureza ou sem mudanças na posição espanhola sobre os resultados eleitorais da Venezuela. Alvarez destacou o papel do ex-presidente Zapatero na facilitação e reiterou a abertura da Espanha para acolher outros opositores venezuelanos, como Maria Corina Machado, antes dela ser presa, né? E mesmo sem afinidades ideológicas. Então vamos começar aqui. Eu quero ouvir você, Henrique Krikner. Que situação complicada em que o candidato ganha as eleições na Venezuela. Os países democráticos, as grandes democracias do mundo que não tem rabo preso com a Venezuela reconhecem que ele venceu as eleições e mesmo assim ele tem que fugir para não ser preso. Se isso não é ditadura, o que será aqui no século XXI? O que falta para o povo entender que isso é uma ditadura e precisa acabar, né, Capes? E acho que um dos episódios aí tristes disso tudo é que o Edmundo Gonzalez não encontrou no Brasil um protetor. Foi bater na porta da Espanha e encontrou ali uma segurança jurídica mais robusta para proteger os seus direitos do que mesmo no Brasil. O que será que nós estamos transformando, permitindo com que a política externa brasileira se transforme? É uma política externa que faz alianças com base na ideologia do seu governante? É uma política externa aparelhada? É uma política externa... O que está acontecendo com a política externa brasileira? Que pessoas que venceram os processos democráticos no seu país não encontram em nós um respaldo jurídico e até de força mesmo para proteger os seus direitos. Esse, para mim, essa é a parte que mais dói. Quando a gente olha para o Brasil e vê que do nosso tamanho, da pujância da nossa economia, da relevância que nós temos no cenário internacional, a gente não conseguiu ser um porto seguro para um democrata que ganhou as eleições e que está sendo ameaçado pelo autoritarismo. Guilherme Mendes, você eu sei que não passa pano para o Maduro. Não, claro que não. Mas eu não entendi. Ele veio pedir asilo para o Brasil e foi negado? Não pediu. Essa é a parte triste. Nem cogitou. Mas daí é triste com ele que você tem que ficar, não, com o governo brasileiro. Não, porque o Brasil... Você acha que o Brasil tinha que ir lá oferecer? Se ele pedisse, seria aceito. Eu pergunto para você, Guilherme. O governo brasileiro já reconheceu que a ditadura, que Maduro é um ditador e que a Venezuela é uma ditadura? Já disse que não reconhece o resultado. Não reconhece o resultado, mas ainda não reconhece e não teve uma afronta, uma fala do presidente Lula. Nada feito ali. Eu não espero nada, porque para mim, dali, eu acho que não vai vir nada de bom. Veja, a Venezuela já ficou patente que a eleição foi fraudada. O mundo inteiro já reconheceu isso. Agora começam as negociações da parte comercial. Que negociações começaram do Brasil? Não, mas o Brasil não tem que negociar nada. O Brasil tem que negociar. O Brasil é o maior país da América Latina. É o país com a maior economia. Você está defendendo uma invasão da Venezuela? Não, não, não. Eu estou defendendo que o Brasil assuma seu papel de liderança. Isso significa o quê? Significa, agora sim, se você quer fazer as conversas para possíveis sanções econômicas, elas são mais do que bem-vindas e agora é a hora de começar. Então, mas o que isso tem a ver com o pedido de asilo do candidato? O que o Gonzalez encontrou na Espanha uma grande força e não no Brasil? Mas é porque ele quis ir lá, ele seria acolhido onde ele quisesse. Sim, Guilherme, mas é que talvez para você o sonho já morreu. Para mim, o sonho ainda é forte de que o Brasil um dia vai ser um referencial de liberdade e de democracia na América Latina e para o mundo todo. É visto assim pelo mundo todo. Aliás, é visto como um grande articulador. Não é. O Brasil é visto como um grande player global e, inclusive, em particular, o presidente Lula. Você sabe bem disso. Infelizmente, não é mais. E que já foi, inclusive, considerado um dos nomes mais fortes para receber o Prêmio Nobel da Paz. Lá no primeiro mandato, segundo mandato. Mas, assim, e nem se justificou, né? O mundo olhou para ele e falou assim, realmente, Lula merece. Você e o Krigner estão polemizando uma questão que eu queria... Eu não entendi por quê... Qual foi a posição do Brasil com relação à eleição da Venezuela? Omissão. Omissão total. Não, já reconheceu. Qual foi, não? Mas alguém pode me dizer? Eu queria... O que o Brasil falou? Ele condenou? Diz que as eleições foram roubadas? Não? Você tem uma fala do Lula dizendo que ali vê com desconfiança. E você teve uma fala do Celso Amorim, que apesar de ser alguém de currículo muito forte, ele é o assessor de assuntos de relações exteriores. Ele não é o ministro do Itamaraty das relações exteriores. Ele tem o histórico. É correto você dizer isso, Guilherme. Mas ele não é o ministro. Cadê o chanceler? É o chefe do Itamaraty, de toda a política externa brasileira, condenando os resultados e condenando o cada dia que o Maduro passa no poder. Ou a gente vai ficar de braços cruzados dizendo, olha, realmente foi um roubo. Agora aproveite o resultado do roubo aí. Aí foi o seguinte, eu vou abrir o debate, a palavra vai para o Guilherme Mendes, depois vamos girar um pouco para a Raquel, trazendo um pouco mais para o debate, o Emerson Tawil também. Mas o que eu vi é o seguinte, teve os Estados Unidos e mais acho que nove países da Organização dos Estados Americanos, mais os países da União Europeia, disseram que foi um roubo a eleição. E eu vi uma entrevista do nosso presidente que não foi um roubo, foi um rolo. Então, um rolo aí. Que rolo que é esse que está acontecendo lá, Guilherme? Que rolo que é esse? Talvez então, acho que ele não quis vir para cá, porque nós estamos achando que é um rolo e não um roubo. A questão toda é a praticidade. Vocês querem, eu não entendo. Primeiro, estão colocando uma discussão na pauta do governo brasileiro e como se fosse um problema brasileiro, um problema que em absoluto não é nosso. Essa é a postura do Brasil e essa eleição fraudada na Venezuela não foi a primeira e não vai ser a última no mundo. O Brasil não falou nada no caso de El Salvador, o Brasil não falou nada no caso da Nicarágua, o Brasil não fala nada em relação às teocracias árabes, porque essa é a postura do Brasil. Mas houve fraude em El Salvador? Você tem alguma dúvida? Eu não... Na eleição? Eu não tenho nem notícias. Um candidato que não podia ser candidato à reeleição, que muda os membros da Suprema Corte para aprovarem um segundo mandato, isso não é fraude? Não. Ah, não? É fraude eleitoral? Isso se chama o quê? Nos votos? Não, não. Houve fraude dos votos ou não? Não, não. Se não houve fraude, não precisou. Muda a regra, né? Eu não posso ser candidato. Mas existem maneiras de se mudar a regra. Se a regra foi mudada à força, realmente concordo com você, mas não parece que é isso. E quando você tira os membros... Mas mudou a regra já, quando foi com o Fernando Henrique Cardoso, e a Sarney, então existem caminhos de mudar a regra. Mudar a regra não é autoritarismo. Raquel Galinati, mudar a regra é fraude. Vamos trazer Raquel um pouco para esse debate, ela está muito quietinha aqui. É, quando a gente fala em mudar... Só aqui, os homens aqui querem falar demais. Você é mais forte que todos eles. Eu quero ouvir você. Quando falamos em mudar regras, com a bola rolando, obviamente não existe. Isso aí é roubar a regra na mão... Na mão grande, né? Agora, alterar as regras previamente, para que o próximo jogo já seja com as regras vigentes anteriormente, aí eu não vejo problema nenhum. Mas no caso da Venezuela, e do Gonzalez, o que chama atenção, e o Guilherme não falou, é que ele teve que pedir asilo político, e na minha opinião, se faz um favor até para o próprio Maduro, que o principal opositor tenha que sair do seu próprio país exilado, porque ele corria risco de vida. Ele é um homem de 78 anos, correndo risco de vida, com um mandado de prisão, expedido de forma ilegal, de forma arbitrária, de forma inconstitucional, se é que existe constituição ainda na Venezuela. Então, o motivo com que fez, com que o Gonzalez tenha que fugir para a Espanha, este é o grave problema. E, obviamente, foi onde ele teve um suporte, e, inclusive, uma garantia, que não seria espirrado de volta para a Venezuela. É isso, Guilherme, não podemos nos quedar cegos diante dos fatos que estão muito claros aos nossos olhos. Infelizmente, estar numa posição de neutralidade e de omissão caracteriza uma ausência de defesa daquele que precisa. se existe um risco de vida dele permanecendo na Venezuela, obviamente, ele tem que ter algo mais do que uma omissão ou do que uma neutralidade. Não, mas, só complementando, não tenha dúvida que, do ponto de vista do candidato Gonzalez, o presidente, é uma tragédia, é muito triste ver, de fato, o homem que, de uma maneira elegante, de uma maneira coerente e, sobretudo, pregando a união entre os irmãos venezuelanos, venceu as eleições e agora é obrigado a sair do seu país de uma forma covarde, até porque ele não vem fazendo nada de excepcional a não ser defender as suas ideias. Do ponto de vista humano, é, sim, uma tragédia. Eu só acho que não devemos colocar o Brasil como responsável por essa situação. O Brasil, pelo contrário, é apenas um dos países que se manifestou, agora, de forma mais enfática, reconhecendo que aquela eleição foi fraudada. Nada mais cabia ao governo brasileiro. E parabéns ao governo espanhol que abriu as portas para receber o Edmundo Gonzalez. Mais uma vez, vamos deixar bem claro, o presidente, o primeiro-ministro espanhol é um socialista. Não levou em consideração questões aqui político-partidárias as olhinhas ideológicas. Abriu as portas do país para receber um candidato injustiçado, seja ele de qualquer matriz política, porque antes da política filosófica e de direito à esquerda, tem que estar o respeito às regras e à democracia. Foi esse o recado que a Espanha deu ao mundo. Bom, e a Venezuela suspendeu o cerco à embaixada da Argentina em Caracas. Caracas? mantendo, contudo, restrições de acesso. Nunca vi isso. A medida segue tensões devido à proteção de opositores ao regime de Maduro. Ela segue tensa, com a Argentina alertando sobre as consequências de ataques à embaixada. É praticamente um ataque ao país, embora seja uma propriedade seja venezuelana, ali naquele momento, por questões de direito internacional, é considerada uma extensão do território. Emerson Tawil, onde isso vai chegar? O ditador Nicolás Maduro agora quer cercar a embaixada de uma nação vizinha aqui da América do Sul? Mas veja só, o protagonismo do Brasil, maior país da América do Sul, não faz uma intervenção, e aí, como o Guilherme disse, fala assim, olha, ele ia fazer o quê? Ia dar asilo? Eles pediram asilo? Olha, mas veja só, são mais de 300 mil venezuelanos que já passaram a fronteira e estão morando no Brasil. por conta da ditadura vivida na Venezuela. Qual o protagonismo do governo brasileiro? A própria Venezuela já ameaçou por duas vezes invadir a Guiana e sabemos que para essa invasão deveria ser feita a invasão pelo território nacional do Brasil. Não fez, não aconteceu. Qual foi o protagonismo do Brasil? O protagonismo do Brasil tentou resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também tentou resolver e não conseguiu, mas não assinou a declaração final da cúpula de paz. é sim importante o Brasil se colocar à vanguarda num conflito como esse. A Espanha em nada tem a ver, como disse aqui, é um outro continente, está distante, mas mesmo assim saiu a vanguarda do Brasil, que poderia sim ter feito o reconhecimento de que aquele país vive sob uma ditadura há anos, poderia sim oferecer, de uma forma diplomática, asilo àqueles que estivessem sendo, se sentindo ameaçados ou que pudessem sofrer qualquer tipo de retaliação, como está acontecendo. E como disse o Guilherme, o nosso governo brasileiro é o maior player do mundo. É verdade. Talvez resolva o maior player do mundo, só não do Brasil, porque nós vivemos hoje 1,128 trilhões de rombo fiscal nesse país. É o maior player. O dinheiro está sendo jogado, jogado, do meu ponto de vista, no lixo. E por qual razão não resolve esse protagonismo? Somos o país mais pujante da América do Sul. Deveríamos estar à frente, criando, inclusive, holofotes para que o Brasil tivesse um alcance mundial como uma intervenção desse patamar. Mais pequena a Venezuela, sim, mas de uma proporção dantesca. A Argentina, que tem se posicionado, já está sofrendo retaliações. E o Brasil, mais uma vez, fica na retaguarda, acovardado, para tomar uma decisão de um país gigante de decisões pequenas. A diplomacia, ela, claro que exige equilíbrio, mas a neutralidade, muitas vezes, é sinônimo de irrelevância. como um país gigante,